Eu já não sei mais o que faço Sem o calor do seu abraço Não sei sorrir, não sei viver Sem ter você aqui comigo Sou uma criança sem abrigo Como é imenso esse querer? Basta com que eu seja feliz Lembre do bem que eu lhe fiz Me dê um pouco de amor Pra que viver tão longe assim? Volte pra bem perto de mim Já não suporto tanta dor Eu já não sei mais o que faço Sem o calor do seu abraço Não sei sorrir, não sei viver Sem ter você aqui comigo Sou uma criança sem abrigo Como é imenso esse querer Faça com que eu seja feliz Lembre do bem que eu lhe fiz Lembre do bem que eu lhe fiz Me dê um pouco de amor Pra que viver tão longe assim? Volte pra bem perto de mim Já não suporto tanta dor Quem serve um pouco de amor Eu já não sei o que listo Obrigado.